Vamos agora para a agenda do presidente Jair Bolsonaro. Daqui a pouquinho ele participa da cerimônia de posse do presidente da Federação das Indústrias do Rio de Janeiro, que é o senhor Eduardo Eugênio Gouveia Vieira. E às 11 horas ele estará com o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, lá na sede do Ministério. No começo da tarde, às 2 horas, se encontrará com evangélicos e no fim do dia, por volta das 5 horas, participará do lançamento do programa Genomas Brasil.